Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome E seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Quai, seu app de vídeos curtos Um avião de beijos eu vou te levar